Música 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 Ô Leandro Naquela primeira parte da música ali que é ali, sabe o que aconteceu? Deu uma embolada ali, cara É, deu uma embolada ali Ali tem que definir uma É, deu uma embolada Definiu o groove Não, meu filho, peraí Peraí, peraí, peraí Todo mundo tá concordando, sabe o que acontece? Porque eu virei O Barney virou, o Gazul virou E eu também Todo mundo Ali, ali, deu, deu Tem que aumentar sua voz Na massa Não, emboloda Embolou Vamos fazer aqui, ó Eu acho que não foi isso, não Acho que teve só um momento Teve só um momento Que ficou bom pra caramba, Bira É Tá bom É só uma parte Não, Gazul, não embolou Teve só um negocinho que dá pra arrumar no computador E foi Foi a marcação Em dois Um 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 É isso aí, né? Bolou aí, irmão! Vamos, pô! Nessa parte aí, ó Rico, todo mundo foi, todo mundo com leite. Todo mundo quis vir aí, fodeu! Vamos definir aqui a gente, ó. Vira, vira, vira só o... Eu vou reto. Eu vou reto. Vila, eu faço você. Vamos definir uma célula, não fala. Não, não filma agora de todo mundo com a parte ali. Oh, olha! Emenda! Só emenda essas partes! Só emenda aí! É, é, é! É, é, é! Emenda! Não, emenda a primeira vez ou da segunda! Não, na segunda! Na segunda! Entendeu? Não! Foi! Foi! Foi a segunda vez da primeira parte! É, é isso mesmo! É isso que a gente tá falando! Leandro! Leandro! O que vai fazer ali agora? Quem vai fazer? Quem vai queimpar? Não, pai, eu acho que legal, pai! Opinião minha! Fala, Bira! Biba aí! O Bira fez legal! Ele fez uma quebrada legal no final de sub! Mas eu sou vagabundo, né, bicho? Porra! Pirão! Sou vagabundo, né? Faz o sub, então! É legal, mano! A gente não tem o sub. Não dá pra gravar sozinho, gente! Não, não! Gente, a gente é a base! Todo mundo grava junto ou não! Não, não! Eu tô falando de fazer! É, mano! Tá me ouvindo? Eu achei legal! A jogada que o Rick fez, eu achei legal! Eu acho que nós viramos em cima do que ele fez! Vamos fazer a boa! Faz a boa, então! Vambora! Porque na volta tem a divisão! Entendo agora! É! Isso, Rick! Exatamente isso daí! Vamos embora! Mais eu! Mas pera aí, Leandro! Faz a boa, Milton! Não, eu sei, mano! Não vamos prender os caras agora! Como é que vai ser agora? Eles estão quebrando porque a música pede pra quebrar! E como é que vai ser agora? Não, eles vão fazer a boa! Não, vamos fazer a boa! Não vamos ficar presos! Não! Quebra aqui! Não, não! Faltou um monte de coisa! Hein? Faltou alguma... Um bom pra gotanga! Faltou isso aí! É isso! Ah, sim! Vamos fazer a boa! Isso aí? Vamos lá! Só tira o meu! Meu cavalo, o violão... O cavalo, o violão é a voz, hein? Passa! Foi legal! Mas embolou! É, não! Coelho não adianta falar não! É, é, é... Sempre na volta! Sempre na volta! Poxa! Aumente a voz do Leandro pra gente! Coelho não adianta falar não! De novo! É! Ele é meio louco! Tem seis pessoas dizendo que tá errado! Vai! 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 Solta o frango! Vai fazer a leitina? Isso agora! É! Vai! Vai!